Olá, meus amores! Eu sou Fran e sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje é mostrando essa encomenda maravilhosa, tá? Você já conhece aqui algumas peças que eu fiz vlog essa semana, fiz passo a passo, tá? Tem uma novidade pra mostrar pra vocês, que já tá bem aqui em cima, que eu sou dessa, gosto logo de mostrar. Então, eu vim mostrar pra vocês essa encomenda maravilhosa. É, começando, eu vou mostrar essa novidade. Olha, que coisa linda, gente, esse porta-pano de prato, tá? Vai ter a videoaula dele no canal, essa semana já tá gravada, na semana vai estar disponível pra vocês, tá? Temos os tapetinhos Amore, né, que eu coloquei o nome deles Amore, em homenagem a vocês, que são os meus amores, tá? Então, aqui eu fiz esse tapetinho, já tem o passo a passo, eu vou deixar linkado pra vocês na descrição desse vídeo, tá? Temos aqui o porta-papel, que também já temos a videoaula, eu vou deixar tudo linkado pra vocês, tá? Temos esse lindo peso de porta, que também já temos a videoaula, vou deixar linkado também pra vocês fazerem, se vocês quiserem, tá? Olha que belo, gente. Eu usei, ó, usei o restinho, ó, tá? A pedido da cliente, ela pediu dois kits e mais um porta-pano de prato. Então, aqui ela pediu dois tapetinhos, o porta-papel higiênico, o tapete e um porta-pano de prato. E eu tenho dicas pra vocês maravilhosas, sugestões de preço, que num vlog que eu fiz desse tapete com o porta-papel higiênico, eu não falei os valores. Na verdade, eu esqueci. Então, aqui eu vou dizer os valores pra vocês, tá? Primeiro, eu vou dar aqui as dicas de como você está, né, montando um kitzinho pra estar vendendo mais e estar atraindo o seu cliente. Tá? Olha, aqui vocês podem fazer um tapete, qualquer tapete, gente. Não precisa ser exatamente esse tapete, não precisa ser exatamente esse peso de porta. Essas são sugestões mesmo pra vocês estarem aí se inspirando e vocês fazerem as suas peças pra vender mais. Tapetinho, um tapetinho e um peso de porta. Olha como fica bonito um kit. Vocês podem estar vendendo, gente, assim, ó, pra porta e o peso de porta, tá? Atrai muito os clientes. Então, desde quando eu fiz, desde o ano passado, eu vendo bastante assim. E esse kitzinho aqui eu vendo a 60 reais, tá? Mas vocês podem estar fazendo, é, vendendo a 50, vocês podem estar fazendo um modelinho de tapete, tá vendendo até mais barato. Eu não sei, né, quanto vocês vendem na cidade de vocês, tá bom? Vocês podem estar fazendo, que eu já mostrei pra vocês no vlog, é, pra banheiro, jogo de banheiro, duas peças. Um tapetinho e um porta-papel higiênico. Olha como fica bonito, gente. Aqui eu vendo, gente, a 70 reais, tá? Mas vocês podem estar vendendo também a 60 reais. 30 e 30, tá? Eu vendo a 40 reais o tapete e 30 reais o porta-papel higiênico, tá? E o peso de porta eu vendo a 20, tá bom? Terceira dica aqui pra vocês, é vocês podem estar fazendo um pazinho de tapete. Olha, o pazinho de tapete, assim, ou qualquer outro modelo que vocês tenham fazendo. E tá vendendo um pazinho, gente. Esse pazinho aqui eu vendo a 80 reais, tá? Mas vocês podem estar vendendo a 70, também é um preço bom, tá bom? Fica 35 reais cada tapete. Olha que coisa mais linda, tá? Então, essa é a terceira dica aí de sugestão de kit pra vocês estar vendendo, tá? E esse porta-pano de prato eu vendo a 15 reais, tá? Só lembrando aqui os meus preços. Tapetinho, 40, porta-papel higiênico, 30, porta-pano de prato, 15 reais e o peso de porta, 20 reais, tá bom? É... Deixa eu falar pra vocês também, mais uma dica aqui, né? Pra vocês, quarta dica. Vocês podem estar fazendo também, gente, montando, gente, um jogo de cozinha com esse tapete que eu fiz a videoaula pra vocês, tá? É... Eu já fiz, na verdade, eu já fiz um jogo de cozinha com esse mesmo modelo, só mudei o bico, tá? Eu tenho até, é... Mostrei aqui no canal um vídeo mostrando esse jogo, que foi o jogo de cozinha Beatriz, com um bico maravilhoso que eu tô devendo a videoaula pra vocês, mas eu vou trazer em breve pra vocês a videoaula desse jogo de cozinha, tá bom? Mas foi usando esse mesmo modelinho aqui de tapete, só mudei mesmo o bico, com algumas cores, ficou muito bonito. E a sugestão pra vocês fazerem a passadeira e fazer um jogo de cozinha, tá? Olha, aqui já temos dois tapetinhos, é só vocês fazerem uma passadeira, né? Com sete square pra ela ficar no tamanho de um metro e vinte. Se vocês quiserem maior, vocês vão colocando, né? Um metro e trinta, um metro e quarenta, vocês vão colocando mais um square, acrescentando mais um square a cada dez centímetros. Então, aqui, eu botei sete square e ficou com um metro e vinte, tá? Na minha passadeira que eu fiz, tá bom? E olha que lindo que fica. Já imaginou um jogo de cozinha? Nesse modelo fica muito bonito, gente. Jogo de cozinha, amore, tá? E em breve vou trazer pra vocês, pra mostrar pra vocês como realmente fica muito bonito, tá bom? Então, meus amores, esses são meus preços. Essas são minhas dicas pra vocês poderem estar fazendo, montando uns kitzinhos, chamando a atenção do seu cliente, tá bom? Pra vocês poderem vender mais crochê. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, já peço que você deixe o seu gostei, deixar o seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até os próximos vídeos.